Você quer conhecer três ações de empresas que podem se beneficiar dessa alta recente do dólar e subir muito forte mesmo no curto prazo? Então confira esse vídeo porque é sobre isso que eu vou falar. Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando e como eu comentei, hoje o assunto é empresas que se beneficiam com esse movimento de alta recente do dólar. Deixo antes o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Nós tivemos, pessoal, recentemente uma alta boa do dólar que saiu, se nós pegarmos em meados aqui de 2023, julho, agosto do ano passado, da faixa dos 4,70. Opa! Saiu ali da faixa dos 4,70 para... Chegou a bater quase 5,70 essa semana. Apesar dessa queda recente aqui do movimento, esse movimento de alta ali pode beneficiar algumas empresas já nos seus resultados do curto prazo. Hoje nós separamos algumas empresas que podem se beneficiar disso e isso impactar também no preço das ações, principalmente naquelas ações que ainda não refletiram essa alta aí da moeda americana. Eu não quero muito contextualizar em relação à alta recente ou não. Quem é nosso cliente, quem nos acompanha há mais tempo sabe que boa parte das nossas recomendações ou a maior parte das nossas recomendações são de empresas que se beneficiam com a alta do dólar ou empresas no exterior, porque para a gente, em termos macroeconômicos e de longo prazo, o real não tem muitos motivos para se valorizar em relação ao dólar. Pelo contrário, né? Então a gente pode se beneficiar desses movimentos. Acho que o dólar ainda é o grande porto seguro, não vai ser em iene que o mundo vai confiar, nem em euro. Claro que isso vai... A importância americana já diminuiu em relação ao que era nos últimos anos, tanto que a gente tem exposição fora do Brasil, fora dos Estados Unidos, hoje nas empresas internacionais que a gente recomenda em torno de 40% da receita dessas empresas é fora dos Estados Unidos. Porém, o dólar pode nos ajudar a impulsionar os resultados dessas empresas exportadoras e que tem posição de negócios fora do Brasil. E é interessante porque isso não é uma coisa que nós arbitramos, né? Nós fizemos logo no início da empresa uma pesquisa profunda para ver quais os tipos de empresas que mais conseguiram perpetuar no Brasil, tem menos volatilidade na receita, tem menos ingerência, mais conseguem se proteger os movimentos de juros e inflação no Brasil. E aquelas empresas que têm custo em real ou cruzeiro, cruzada, enfim, receita em dólar, são aquelas que historicamente estão no grupo das grandes vencedoras. A gente tem alguns outros grupos como bancos, algumas empresas de seguros, mas principalmente essas empresas exportadoras têm essa vantagem ao longo do tempo. Então, o nosso objetivo nunca foi ficar chutando o dólar, tentando adivinhar o dólar no curto prazo, porém, a gente tem avaliação desde 2017 a mesma, que considerando essas empresas que nós recomendamos ou acompanhamos, entre 4,30 e 4,50 é um dólar muito bom para essas empresas. Então, a gente se preocuparia se o dólar estivesse lá abaixo de 4 reais, coisa aí que faz bastante tempo que não acontece. Então, a gente tem uma posição muito, muito importante nesse sentido, e isso acaba ajudando. Tanto que, nas últimas semanas, nos últimos meses, apesar do mercado muito turbulento, as nossas carteiras, ou a maioria delas aqui, acabaram performando de forma bastante positiva em função disso. Então, vamos trazer uma avaliação aqui de três empresas que podem se beneficiar. Depois eu quero mostrar os gráficos para a gente entender, no curto prazo, esse movimento. Temos aqui a Ferbasa, pessoal, que claramente a gente percebe que nos últimos trimestres vem performando pior. Isso é normal, é um mercado cíclico. A Ferbasa fez vários aumentos de ferro-cromo, ferro-silício 2022, 2023. E os resultados, a partir do ano passado, começaram a piorar um pouco, os custos aumentaram. Faz parte, as ações caíram muito mais do que a empresa piorou. E a Ferbasa, apesar dela ter hoje aqui pouco mais da metade da receita no mercado externo, o que baliza a receita da Ferbasa, especialmente o ferro-cromo, é cotado em dólar. Então, é uma empresa que tem a receita 100% dolarizada. A gente enxerga que nós estamos próximos de um período, de um momento de inflexão dos resultados da Ferbasa. Isso pode ajudar, com a alta do dólar recente, impulsionar os resultados e também a ação valorizar mesmo no curto prazo. Inclusive, a Ferbasa é a ação aqui que a gente considera a melhor small cap da Bolsa. Uma ótima oportunidade para quem quiser também aproveitar o momento de curto prazo, o momento de longo prazo e também dividendos. O relatório vai estar aqui na descrição e também nos comentários. É mais interessante vocês lerem o relatório ali, porque tem bastante informação. Outra empresa aqui, pessoal, é a Yoship Maxon, a maior produtora do mundo de rodas. A gente tem aqui, mercado europeu, 35% da receita, América do Sul, 29%, 27% aqui, desculpa, América do Sul, América do Norte, 29%, e Ásia e outros mercados, 9%. Também é outra empresa que tem uma receita bastante diversificada. É uma companhia que sofreu muito na pandemia, conseguiu fazer uma readequação bem importante da sua produção, e ela sofreu recentemente com toda aquela questão de energia, dos custos de energia que subiram muito na Europa e que representam a maior parte da receita da empresa. Por outro lado, os resultados operacionais já melhoraram, e a gente já vai começar a perceber também uma melhora substancial no resultado na próxima linha, talvez não no segundo trimestre, mas a partir do terceiro trimestre de 2024. E mesmo não sendo o foco da empresa aqui pagamento de dividendos, como ela não tem muita necessidade de investimento, também é possível que ela pague bons dividendos aqui, especialmente a partir de 2025. E temos aqui a Minerva, pessoal, outro ativo que a gente entende que é bem interessante. A Minerva tem uma posição bem consolidada na América do Sul como exportadora. Hoje a América do Sul é o único local no mundo que a gente vai ver o rebanho de bovino crescer. Claro que o boom, o melhor momento dos últimos anos que nós tivemos para proteína animal foi na época lá da peste suína africana, porém as empresas conseguiram desalavancar, não foi diferente com a Minerva, tanto que eles voltaram, inclusive, a fazer pagamento de dividendos. E essa posição que a empresa tem hoje de exportar através da América do Sul é muito importante e a alta do dólar ajuda. Até porque a gente tem a Argentina, por exemplo, a situação melhorou no curto prazo em termos de custo, mas o dólar se valorizou ainda mais. Então é um bom lugar para se exportar. A Metal Leve é a mesma coisa exportando através da Argentina, porque às vezes o pessoal pensa na Argentina só no mercado interno, mas tem a questão do mercado externo também. Hoje, a América do Sul corresponde em torno de 40% das exportações globais. Isso vai continuar crescendo certamente nos próximos anos. Pode chegar nos próximos 10 a 15 anos um número entre 50% e 55%. E a Minerva hoje é maior do mercado disparado e tem 20% do mercado de exportação através da América do Sul. Outra coisa interessante aqui, o Brasil, ele cada vez vem crescendo na relevância em relação a essa questão de exportação, principalmente a partir ali de 2012 e tiveram mercados recentes aí, não só o chinês, mercado da Indonésia, México, que o Brasil também vai poder crescer. E a Minerva, ela tem negócios na Colômbia, no Paraguai, no Brasil tem negócios na Austrália também, Argentina, Uruguai exporta para praticamente todos os países do mundo. E outra coisa legal é que mudou bastante nos últimos anos. A gente pega 2007, por exemplo, o principal destino das exportações era Venezuela, Rússia, e hoje 60%, se pegar números de 2023, vão para o mercado chinês e isso vai crescer bastante aí nos próximos anos. E a Minerva é uma empresa aqui que 60% do consolidado da receita e exportação e 40% nos seus mercados domésticos. E o que é interessante, pessoal, quando a gente olha no curto prazo, graficamente, todas elas estão bastante interessantes. A Minerva vem de uma queda consistente desde dezembro de 2023. Ela está ainda em um canal baixista, ameaçando romper esse canal baixista. Pode ser que seja um movimento falso, como foi aqui, mas pode ser que não. Então ela, rompendo aqui, confirmando, pode dar uma boa compra lá na casa dos R$7,00, R$7,20, bem embaixo aqui, quando a gente olha em termos gráficos. O principal ponto aqui seria esse gap, esse buraco no gráfico, lá na casa dos R$10,00. A IOSHP, inclusive, nós temos uma posição na estratégia de médio prazo, mais uma vez bateu no fundo aqui na casa dos R$10,00, vem batendo desde 2020, não cedeu esses R$10,00, tem tudo para bater os R$17,00. O intermediário é R$14,00, depois, na casa dos R$17,00, tem bastante espaço para alta. E a Ferbasa, então, nem se fala. A Ferbasa, ela, graficamente, ainda está em tendência de baixa, mas pode ser que ela tenha feito um fundo também ali e que abra oportunidades de compra. Ela respeitou bem o fundo aqui na casa dos R$7,50, R$7,60, e voltando a operar acima dos R$9,00, caminho aberto para voltar lá para a casa dos R$14,50. Ou seja, ações que responderam muito pouco a essa alta do dólar, praticamente nada, e que os resultados melhorando, tem tudo aí para as ações voltarem a subir. A gente tem que lembrar sempre que isso aqui é cíclico, então faz parte, principalmente, com essas empresas que, basicamente, tanto a Ferbasa quanto a Minerva são mais comoditizadas, e a Mioshp, que sofreu recentemente também com essa questão de energia lá na Europa. Essas informações que eu queria passar para vocês, lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo o nosso site, tem as informações dos nossos resultados, das estratégias, das assinaturas. Eu lembro que a Capitalismo tem as melhores recomendações do mercado, tudo feito de maneira transparente e independente, também com melhor atendimento. Por isso, no caso de dúvidas, mandem um e-mail para a gente, quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, mandar o áudio e uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!